Bom dia, galera! Primeiro War aqui, a gente está contra Teiko e AF Legends. Vamos começar esse aqui com um somzinho aqui no mínimo, pelo menos. Acho que dá pra sair pelo menos um pouquinho do barulho. E tá bom assim esse time. Ah, o cara pegou antes. Pô droga, eu falei 8.2.5 e era 8.5, mano. Falei errado. 8.5, 8.3... Pegou 8.2 e escreveu algum tipo de coisa mesmo. Vamos lá, vamos lá! É normal até agora. Isso aqui era meio previsível que poderia acontecer. Beta Startup. Hum, gasto meu Silencio agora. Eu vou guardar. Perfeito! Amazing! Spark! Revolução! E aí E aí O que vai usar o Silencio? Ah, nossa comp do cara parece que não dá muito bem rumo! Nada velho! Olha aqui! É verdade! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto